Sogrinha, diz pra sua filha que é ótimo treinar, se alimentar corretamente, mas ela tá viciada, tá exagerando. Ela tá só se cuidando, Arthur. Sogrinha, tá exagerando. O que houve com o seu dente, Arthur? Sua filha. Você bateu no Arthur, Larissa? São esses hormônios que... Arthur, isso é assunto nosso. Ela não me bateu, não. Desculpa, amor. Todo mundo já escolheu. Garçom! Sim? Eu vou de tilápia ao molho de camarão. Eu vou de filé com risoto de vinho. Não tem no cardápio, mas é simples. Dá pro chefe preparar 150 gramas de batata doce cozida na água, sem de peito de frango grelhado, sem óleo e bater esse whey que eu trouxe com água gelada. Tá vendo? Tá exagerando. Tá se cuidando, Arthur. Sogrinha, quer saber do meu dente? Arthur. Me empolguei no sexo e mordi a bunda dela. Pronto, falei. Filha, tá exagerando. E outro dia, papai e mamãe, eu por cima, ela apertou as coisas... Arthur, eu já entendi. Eu já entendi.